Olá, uma boa tarde pra você. Hoje o Jornal Tarobá, segunda edição, vai trazer a cobertura completa sobre uma operação que começou de madrugada, comandada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e que culminou na prisão de sete pessoas. Seis delas são policiais militares. 25 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos e seis pessoas foram conduzidas coercitivamente até o 5º Batalhão para prestar depoimento. Entre elas, o capitão da PM, Ricardo Eguedes. Todos são suspeitos de participação no que ficou conhecido como a Chacina de Janeiro, em que 11 pessoas morreram. Agora à tarde, ficou marcado um protesto lá em frente ao 5º Batalhão para mostrar indignação com essas prisões. Supostamente, o ato está sendo organizado por familiares de PMs, mas esta informação ainda não foi confirmada. O secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita, está em Londrina para dar mais detalhes desta operação. E no Jornal Tarobá, segunda edição, as informações completas para você, a partir das 5 para 7 da noite. E no Jornal Tarobá, segunda edição, as informações completas para você, a partir das 5 para 7 da noite. E no Jornal Tarobá, segunda edição, as informações completas para você, a partir das 5 para 7 da noite.